Deus está esperando você chegar ao ponto em que tira as mãos de algumas coisas. Eu não estou falando de ser irresponsável. Isso não se aplica ao seu volante, a menos que você dirija um Tesla. Mantenha as mãos nele. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que a glória vai para Deus. Tem que ser assim. É muito peso para você. Deve ter parecido estranho ver tudo isso ser celebrado. A esposa de Davi, Mical, ficou tão chocada porque Davi estava dançando, porque ele ficou feliz. Quando eles finalmente recuperaram a arca, porque fizeram do jeito de Deus. Porque fizeram do jeito de Deus. Não da maneira lógica. Do jeito de Deus. Não do jeito que fazia sentido. Mas da maneira que é preciso fé. Dois caminhos diferentes. O caminho que faz sentido. E o caminho que exige fé. Um é chamado de autossuficiência. E é pecado. Já o outro. O caminho da fé. É quando você entende. Que para você carregar o que Deus te deu para carregar nesta vida. Você terá que fazer. Pelo caminho dele. Mesmo quando o caminho dele parece estranho. Mesmo quando não faz sentido. Sabe o que Davi fez que deve ter parecido estranho? Cada vez que eles davam seis passos com a arca. Ele parava e sacrificava um touro. A cada seis passos. Eu quero que você pense nisso. Esta é a representação da presença de Deus. E ela já tinha quase caído uma vez. E agora ele fica parando. A cada seis passos. Toda vez que nós paramos. Isso aumenta as chances de ter outro tropeço. Mas Davi disse. Eu tenho fé. Que se nós fizermos assim. E se nós dermos apenas seis passos. E depois pararmos. E louvarmos a Deus. E oferecermos a Ele um sacrifício de louvor. Ele nos dará a força. A sabedoria. A proteção. E a direção. Deus nos sustentará. Se nós pararmos. E celebrarmos. A cada seis passos. Porque se nós esperarmos. Até chegar em Jerusalém para fazer isso. Talvez não vamos conseguir. Se eu esperar. Até chegar lá. Para agradecer a Deus. Talvez eu não consiga. Porque é um longo caminho. Quando eu chegar no céu. Eu vou cair aos pés dele. É melhor você cair aos pés dele. Antes dessa sexta-feira. Porque o diabo não estará no céu. E você não terá que lutar com ele lá. Mas tem que lutar com ele agora. Se você não parar. Você pode tropeçar. Então vamos fazer isso. Seis passos. Louve-o. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. E sábado. Oh espere. São seis dias. Hoje é domingo. Vamos louvá-lo agora. Vamos louvar. Você deu seis passos essa semana. Ele estava com você. Nos seis passos dessa semana. Ele estava com você. No trabalho essa semana. Ele te deu. O seu pão de cada dia. Essa semana. Maná do céu. Uma vara e uma equipe. Eu o louvo. A cada seis. Pensa só nisso. Eles pegaram a arca. Eles pegaram a arca. Eles pegaram a arca. A presença de Deus. E eles dão seis passos. E David diz. Pare. Quão longe nós temos que ir? Nós só andamos um pouco. David diz. Mas ele foi fiel. Para esse pouco. Ele foi fiel. Naquele pouco. Ele foi fiel. No pouco. Eu fui me encontrar com o pastor uma vez. E o Chunks e o Buck estavam comigo. Vocês conhecem o Chunks e o Buck? Eles parecem uma daquelas duplas de luta livre de 1993. Parece que eles lutaram contra a legião da perdição. Mas não lutaram. São apenas membros da equipe da igreja. Só isso. E o homem ficava falando e falando sobre tudo que ele tinha feito. E ele é um grande homem. Então era uma longa lista. O hambúrguer da Eninaut estava esfriando. E não tem desses na Carolina do Norte. Eu queria comer o meu. E aí? O homem falou isso. Ele falou assim. Ele falou assim. Estou mentindo. Ele falou. Como nós fazemos isso? Ele estava falando sobre a paz mundial ou algo assim. Ele disse. Como nós fazemos isso? Bem, existem 19 maneiras. Eu pensei. 19? 19? Já tinha um mosquito rodeando o hambúrguer porque a gente não podia comer porque ele ainda estava falando. Ele estava lá há duas horas. Ele disse. Existem 19 maneiras. Eu não vou listar todas elas. Eu pensei. Ufa. E ele disse. Mas deixe-me citar algumas. E uma hora depois. Ele estava no número 19. E ele parou. E disse. Acho que eu devo parar agora. Parece que coloquei seus caras para dormir. Eu estava de costas para eles. Esses dois palhaços estavam dormindo do outro lado da mesa com a cabeça em cima da mesa. Eles não estavam cochilando. Tipo. Eu sou um aluno da segunda série em sala brincando de quem dorme mais. Babando por toda a mesa. Eu não posso listar todas as formas. Mas deixe-me falar algumas. Então, às vezes, eu vou te dar uma dica profissional aqui para louvar a Deus. Você só tem que listar algumas. Sou algumas. Sou algumas. Eu, eu, eu. Quer saber? Eu não sei tudo o que Deus me chamou, mas eu sei algumas coisas. Deus me chamou para amar e honrar minha esposa. Deus me chamou para estar lá pelos meus filhos. Às vezes, é tudo o que sei sobre ser pai. Esteja lá. É a ciência de aparecer que produz na minha mente. O experimento de bons filhos. E é um experimento. Paternidade não é uma fórmula. Um pouco. Um pouco. Sabe? Sempre que você quiser, você pode fazer você louvar a Deus. Você acha que não pode? Você associa o louvor a um sentimento. Eu não vi nada em 1 Crônicas 16 sobre sentimentos. Eu vi a soberania de Deus. Eu vi o pastoreio de Deus. Eu vi a glória de Deus. Eu vi a força dEle. Eu vi a face dEle. Nada sobre sentimentos. É por isso que não depende de sentimentos. Então, de mau humor, você pode sim louvar. Você pode louvar. Davi sabia como fazer isso. Isso ele sabia fazer. É por isso que a Bíblia o chamou de um homem segundo o coração de Deus. Não, porque ele era perfeito. Você acha que ele era perfeito? Então, do que se tratou, Bate-seba? Porque ele dormiu com uma mulher enquanto ele deveria estar em guerra, se ele era um homem segundo o coração de Deus. Não se trata da perfeição dEle. Era sobre o louvor dEle. Ele deu glória a Deus em todas essas coisas. Se você não aprender a dar louvor nas situações, duas coisas acontecerão. Quando os tempos forem bons, você vai cair no orgulho. Se você não estiver louvando. Então, quando os tempos forem ruins, se você não estiver louvando, você vai ser aprisionado pela circunstância. Orgulho ou prisão, se não estiver louvando. Davi os fez louvar a Deus. Ele disse, Asaf, me dê doze homens. Os chame e os nomeie. E é isso que eu quero que eles falem. Eu quero que eles comecem a falar sobre a glória de Deus e das grandes coisas que ele fez. Quero que tenhamos atenção para não tropeçar. E quero que tenhamos atenção até mesmo se conseguirmos. Quero que comecemos a cantar sobre e pensar sobre todas as coisas que Deus fez. Todos os caminhos que Deus criou. Até mesmo as coisas estranhas que Deus fez. O louvor só parece estranho se você não entender o processo que eles passaram para chegar lá. O louvor só parece estranho se você não entender o processo que a pessoa passou para chegar lá. Só parece estranho porque você não viu a luta que levou ao louvor. Só parece estranho do lado de fora. Quando você está sem a arca. E quando você tenta fazer as coisas sem Deus. E quando você acaba no chão do seu próprio banheiro. Eu me lembro de quando meu pai veio até mim quando eu era adolescente. E ele entregou sua vida a Cristo. E ele disse, você não sabe como eu entrava no chuveiro. Eu chorava toda manhã pensando como eu vou fingir mais um dia porque eu estou derrotado. Mas aquele pobre homem clamou ao Senhor e ele o ouviu do céu e estendeu a mão e o salvou. Você não sabe. Parem de tentar fazer sentido para pessoas que nem conhecem a sua história. Parem de tentar se conformar, cristãos. Não deve fazer sentido para as pessoas que não conhecem a Deus. A maioria de nós nem adora a Deus. Nós dizemos que Jesus é o Senhor. Mas vivemos como se a lógica fosse o Senhor. Porque toda vez que nós temos uma situação. O que nós consultamos primeiro é nossa circunstância. Consultamos primeiro a nossa energia. Consultamos primeiro nossos sentimentos. Consultamos primeiro o nosso humor. Consultamos primeiro algo que alguém nos disse que viu em algum canal de notícias sem Deus. Eu repreendo o espírito de medo que está reinando na sua vida hoje. Porque você continua correndo para o lugar errado. Eu te repreendo. Eu mando isso secar. Mas para isso acontecer, você tem que fazer como o Davi. Davi disse que vocês têm que louvar a Deus. Escuta, quando eu liderava o coral na faculdade, eu ficava muito... O meu herói na época era o Kirk Franklin. A maioria das pessoas na faculdade eram brancas. Isso era interessante. E eu sempre acreditei. Eu não me importo de te mandar louvar a Deus. Você não precisa me dizer para louvar. Eu preciso sim. Eu preciso sim. Eu não preciso que você grite comigo. Precisa sim. Às vezes. Não o tempo todo, mas às vezes. E esse homem veio ao culto de louvor uma noite. E eu costumava descer do palco. Eu era selvagem. Eu estava tentando transformar a escola batista num culto de louvor pentecostal. Eu não sabia o que fazer, então eu mandava o povo. Eu descia do palco. Eu começava a andar entre as cadeiras e outras coisas. E esse cara que estava lá, ele estava na escola há muito tempo. Era um administrador, não um estudante. Ele veio uma noite. Eu poderia dizer que não gostou. Eu vi ele no dia seguinte e disse, acho que você não gostou. Ele disse, não gostei mesmo. Do que você não gostou? O pastor disse alguma coisa. Ele disse, eu não gostei de você. Eu não gosto de você. E eu disse, bem, foi algo que eu disse. Ele disse, foi tudo o que você disse. E o que você fez. Porque eu não preciso. Na época, eu tinha 19 anos. E usava gola rolês, o marinho. Ele disse, eu não preciso de um jovem de 19 anos de gola rolê. Descendo, ele era do interior também. Eu não preciso que um jovem de 19 anos com gola rolê. Desça do palco e me diga para louvar ao Senhor. Dizendo, vocês não querem louvá-lo. Eu quero louvá-lo. Foi por isso que eu vim. Eu não preciso que você me diga isso. Mas eu acho que você precisa disso às vezes. Eu acho que você precisa disso às vezes. Na verdade, acho que há algo melhor que isso. Você precisa acordar o seu Davi interior. Como ele fez no Salmo 103. Então, quando não estivermos aqui para fazer isso, nós vamos te guiar para adorar a Deus. Eu não vou chegar aqui e pregar assim, abre sua Bíblia, hein. Eu vou te dizer, bata palmas. Eu vou te lembrar de fazer coisas que você sabe fazer. Eu não sou um desses salva-vidas que fica lá fumando sem vigiar nada. Se eu ver você se afogando em dúvida, eu vou te tirar de lá. Porque esse é meu trabalho, cara. Esse é meu trabalho. A propósito, eu nem prego para todo mundo. Só para poucos. Se eu encontrar cinco pessoas no lugar. Que não se importam. E não têm vergonha. E que sabem que foi o Senhor. Mas o verdadeiro segredo é... Você pode dizer, bendize ao Senhor, ó minha alma. Porque Davi fez isso. Ele não apenas fez eles louvarem a Deus. Ele fez... A si mesmo... Louvar a Deus. Porque você é muito melhor em mandar os outros fazer as coisas do que você manda você mesmo fazer. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.